Programa Pescando com Amigos, apoio cultural, Casa Caixara da Avenida Castelo Branco, a mais completa loja de pesca da região, Prefeitura de Anápolis, cidade de todos. Está começando mais um programa Pescando com Amigos, e a nossa aventura de hoje é no Rio Cururu, no estado do Pará, com o pescador Roberto Naves, uma pescaria com belas imagens e, é claro, muitos peixes. E tudo começa daqui a um minuto. Não saia daí! Estamos de volta e agora você viaja com o Roberto Naves até a Floresta Amazônica, no Rio Cururu. Bem pessoal, vamos começar aqui mais um dia de pesca. Vocês devem notar aí que o áudio às vezes não está muito bom, porque nós tivemos problema com a câmera. E estamos fazendo o programa hoje com a câmera subaquática, que não é o ideal, mas para a gente não perder tempo até que chegue a outra, vamos fazer essa pescaria aqui na pousada Cururu. Música 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 Tisquinha de meia água aqui, uma borazinha. Achamos um aqui. Vamos ver. Olha, a varinha trabalha. Olha o tanto que a varinha envelha. Não saltou, nem nada, vai aparecer lá. Olha só, parece ser um pouco um naré bonito, hein? Vamos ver o que vai ser aqui. Fazer com que ele fique do lado de cá. Do outro lado está dando um peixe no barco, não adianta passar para cá. Quando a gente trabalha com uma tralha leve assim fica difícil determinar para onde o peixe vai. Olha aí, não é um peixe grande não, é um peixe até bem pequeno, os padrões de rio cururu. Está aqui, olha aí. Vou pegar o peixe gripe e tirar ele aqui. Ele representou que está um pouco mais pesado, porque a isca atravessou nele. Pode ver que a boca soltou um. E agora está. Beleza. Olha aí, o narézão. Que beleza. Beleza pura Tucuna. Olha aí que Tucunaré bonito. já nos divertimos, brincamos com ele e agora é só devolver, para que ele possa crescer cada vez mais. Vamos lá. Vou embora, olha lá. Olha que beleza, indo lá para o fundo. É isso aí. Vamos lá, pessoal. O narézão está lá na azulinha. Nós estamos descendo aqui rio abaixo. Se está descendo tem que ser abaixo mesmo, né? Estamos descendo ali. Olha que tralo lá no meio do mar. Olha aí, olha. Olha o pitanguinho aqui. Usando a isca na cama. A cabecinha vermelha. Olha aí, olha. Pequenininho. O narézão é bem pequeno. Mas isso é um bom indício. Isso. Olha aí. Tucunarézinho em fogo. Olha aí. Nossa Tucunarézinho. Vamos soltar. Vai lá. Vai crescer aqui nós precisamos de mais peixes. Foi embora. Valeu. Vamos continuar a pesca aqui. Música Bala aqui. Bala aqui. Bala aqui. Bala aqui. Bala aqui. Olha aí. Que beleza. O narézinho. Olha que encarutada que ele deu com isso. Olha só. Será que o bicho é feroz? Dá uma encarutada numa isca desse tamanho aqui, né? Pra qualquer um, não. Tem que ser o doutor Tucunaré. Por quê? Porque é voragem. Ó, calma, rapaz. Vem cá. Vamos tirar. Quanto mais cedo tirar aqui. Isso. Menos vai te incomodar. Olha aí. Deu uma encarutada violenta. Pessoal, esse Tucunaré aqui... Calma. Como ele encharutou, a garatea pegou na guelra dele. Ele tá sangrando muito, ó. Então não adianta soltar. Esse aqui nós vamos levar ele pro almoço. Valeu. Mas que lugar bonito, hein, gente? Mas no próximo bloco tem muito mais pra você. Não saia daí. Estamos de volta e eu estou esperando aquela foto linda que você fez na sua última pescaria. Mande pra gente no nosso e-mail pescandocomigos.com E acesse o nosso site www.pescandocomigos.com.br Pra conferir as dicas, as curiosidades e principalmente os últimos programas. Estão todos lá pra você assistir quantas vezes quiser. E agora vamos voltar com o Roberto Naves pro Rio Cururu, na Floresta Amazônica. Vamos pra lá? E agora? E agora? E agora? Música Vamos lá, vem aqui que ele fica rapidinho. Esse aqui está cheio, debaixo daquela moita ali está cheio de pico-maré. Olha aqui, pico-narese empata. Esse aqui já não é o fogo, é o pico-narese empata. Vocês podem ver que todo ele está bem pintadinho. Eu já vou te soltar porque o que eu quero mesmo é uma coisa bem maior que você. Vai embora, vai embora, vai embora. Vambora! 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 Bateu, marchamos o sucunarelo, aqui na frente, pegou, soltou, é uma bicodona, olha a luta, vai saltar, olha que tomada de linha, no mato, não, 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 foi lá para a escritura, saiu, saiu da escritura, olha, força no equipamento, a imagem as vezes, está dando espelho, olha os toros lá de peixe, para frente, muito peixe, olha aí, olha a bicuda, está no meio do mato e já está aqui de volta, vamos tirar, vamos continuar essa brincadeira nossa aqui do rio Cururu, chega aqui, chega aqui Bicudinho, olha só a bicuda, olha aí, vamos lá, sai por cima todo mundo, vai, vai lá, ó, 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 manchou, vou embora, que beleza, vou arremessar de novo. Música 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 Salta bonito, faz força, está pego só no cantinho da boca, o dia estava muito nublado, sol agora começou a sair, só o sol começar a sair, e o punaré já, já está aparecendo, já começou a comer, o peixe aqui está comendo com força, peixe demais, é muito peixe que tem aqui, vem cá, vem cá, vem cá que eu solto rapidinho, ó, aí não, aí é perigoso, Saiu, olha aí, Tucunarézão, Beleza, Tucunaré, 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 A cor desse Tucunaré, A água aqui é muito bonita, uma água chá, Lá de lá está muito chunga a água, muito pedaço de estrutura, Vamos ver, Olha ele indo embora, olha ele indo embora, É isso aí, vou continuar aqui no mesmo lugarzinho, Música Ô moleque, olha que tomada de linha, olha que tomada de linha, É peixe grande, Nossa Senhora, Está longe viu, Olha o garoto, Parece que ele teve pelo meio, Maranhão, puxa o mais rápido possível aí, que eu estou achando que a piranha está atacando lá, olha, Pegada, 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 Nossa Senhora também fez pelo meio, Ah, já sei porque que ele virou esse bicho, Ele ferrou, Uma bocuda pelo rabo, Aí não tem jeito, Aí a bicha vira bala mesmo, Aí a dinâmica dela já ajuda bastante, Quando você ferra um peixe desse aqui, Pelo rabo desse jeito aqui, olha, É totalmente favorável a ela, Então o peixe não sofrer, Vou dar um jeito de tirar aqui sem mexer com ela, quer ver? Vamos ver se essa garota sai sem precisar, Ah, não é o ideal, Vamos ver se eu consigo fazer aqui, Calma garota, Já saiu uma já, Agora vai ser fácil, Pronto, Foi embora, Peixe pego pelo rabo assim, É complicado de passar o fiche gripe na boca dele, Então a gente optou por soltar ele aqui mesmo. E essa pescaria fantástica, Nesse lugar incrível, Continua daqui a pouquinho, Não saia daí! E agora vamos voltar com o Roberto Naves, Para o Rio Cururu, No estado do Pará, Manda ver Roberto! Olha, Pegou aqui, Olha só, Calma ali, Calma ali, E aí Briga, Tá bem aqui, Olha onde é que ele pegou, Vamos ver que a água ainda tá, Rebojando ali, Pegou aqui, Enfocitado no barco, Vem andando do lado dela, Andando, Andando, Aí eu dei uma, Uma paradinha na isca, E ele guardou, Tá aqui debaixo, Ó, Vamos lá garoto, Vem, Cresce aqui, Ó, É um trairão já, Bonito, Bonito o trairão, Olha uma varinha, Olha o tanto que emocionante, Olha aí, Nossa senhora, Força tarde, Ô garoto, Olha esse trairão, Que trairão, Bonito, Tá bonito, Espera ele cansar, Um peixe muito bonito viu, Olha aí, Aí sim, Trairão com certeza, Mais de três quilos, Trazer aqui, Olha os dentes desse bicho, Outra coisa que eu vou mostrar pra vocês também, Esse trairão aqui ó, Ele foi atacado por jacaré, Esse aqui já é mais ou menos o tamanho que a gente tava, Procurando aqui, No rio Cururu, Tá pesado, Tá aqui, Vou mostrar pra vocês, Olha só, Nossa senhora, Olha só que trairão, Bonito, Que trairão, Monstro, Olha aí, Olha a bocona dele, Trairão, Senhor trairão, Muito bonito, O bicho tá comendo, Comendo, E comendo muito, Vamos ver quantos quilos, Cinco quilos, Já é, Um perto do que nós estamos procurando, Agora, Já brigamos, Vamos soltar então, Vai embora, Vai embora, Valeu, Que porra, Mais um trairão, Isso aqui tá cheio, Eu não tô gostando do que eu tô sentindo aqui, Parece que a linha tá passada na boca dele, Vamos torcer pra não, Ele é peixe bonito, Peixe grande, Olha só, Olha, Vamos ver, Vamos esperar, Olha lá, Tomada de linha, Tomada de linha, Olha o trairão, Olha, Chega aqui, Rapaz, Tá cheio, Tá infestado, Tá infestado de trairão, Essa represa aqui, Tá infestado de trairão, Olha o tamanho dele, Olha a coloração, Olha a coloração bonita, Hummm, Vamos rapaz, Olha aí, Olha só que trairão bonito hein, Beleza de peixe, Vamos pegar o fish grip, Vamos tirar ele, Calma, 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 Nossa senhora, Na traia leve, Olha o tamanho da boca, Que peixe bonito viu, Olha aí, Olha o tamanho dessa criança, Chega aqui, Vamos tirar, Chega aqui, Opa, Vem cá, Nossa senhora, Foi embora, Beleza, Vamos atrás de mais aqui, Que a brincadeira tá emocionante, Valeu, Tempo, Tempo Olha pessoal, agora é um topunaré, estão pegando bem debaixo do barro, olha só, esperar o peixe cansar, vamos vir para o lado de cá, olha, vem cá rapaz, vem cá, vem cá olha isso, olha que topunaré, bonito, olha a cor desse peixe, peixe bonito, vou pegar o fit grip aqui, volta, vem aqui, vem, isso, vou recolher o tanto de linha certa aqui, de tal forma que a medida que a gente ergue a vara, a vara traz o peixe aqui, o problema é que ele está com a boca virada, para lá, isso, vira ela para cá, vem cá, vem, olha que topunaré bonito, que coloração fantástica, olha só, que beleza, olha aí, topunaré de 2,5 kg, isso, topunaré de 2,5 kg, pousada curlu, olha aí, olha que topunaré lindo, calma que eu já vou te soltar, fica calminha, calma rapaz, olha aí para vocês, que beleza, tá confiado, vamos lá, soltar esse garoto aqui, opa, assim fica bonito você sair, pera, vai lá, olha o peixe, nós paramos nessa, ficou, vamos ver o que que é aqui, entramos nesse bracinho de rio aqui, saindo do rio Cururumirim, tá correndo ali, ó, ó, não é piranha não, vamos ver o que que vai aparecer aqui, muita estrutura, tem muita, mas muita estrutura aqui, muita abelha, ó, olha só o trairão, aí ó, ó, trairão aqui, qual o nome desse rio? São Marcelo, do rio São Marcelo, olha aí pessoal, que beleza de trairão, hein, uma coisa que a gente vai mostrar para vocês aqui nesse trairão, é a presença de parasitas, olha aqui, olha aí, olha os parasitas aí, muito comum em peixe que fica em água parada, ó, trairãozão, que beleza de peixe, tirar essa, esse anzol aqui, tô pegando esse jigue que tem um sistema anti-rosco e tô colocando uma tuvira, foi com ela que nós conseguimos pegar, esse belo trairão aqui, em um dos afluentes do rio Cururum, o rio São Marcelo, vamos soltar ele aqui, bem devagarzinho aqui para ver se ele sai, ó, foi embora, beleza. E você continua curtindo toda a exuberância da natureza do rio Cururum na Floresta Amazônica no próximo bloco. Já estamos de volta para continuar a pescaria com Roberto Naves no rio Cururum, Floresta Amazônica. J vote. O rio Cururum. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Tchau, tchau. 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 E depois de toda essa bela natureza e de todos esses peixes, nós ficamos por aqui. E eu conto com todos vocês no nosso próximo programa. Um grande abraço a todos. Tchau. Tchau.